Fala aí galerinha, meu nome é Lucas Elbert e mano, no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo ao filme da Angela e do Tom Sim, só que vai ser às 3 horas da manhã Agora imagina, eu aqui dentro do meu cinema, quero dizer carro, às 3 da manhã, assistindo ao filme da Angela e do Tom Sério, isso vai dar muito ruim Então pessoal, eu queria apresentar pra vocês o meu cinema É, isso aqui é meu cinema, porque assim, eu não sou igual ao Felipe Neto, eu não tenho cinema dentro da minha casa Então pessoal, esse vídeo aqui, como ele é reagindo ao filme, eu precisava fazer num lugar que não tivesse ninguém perto E que desse pra mim gravar às 3 horas da manhã Agora imagina, eu tô sozinho aqui dentro do carro, 3 horas da manhã, assistindo ao filme da Angela O que pode acontecer? Então pessoal, basicamente, existe um filme da Angela e do Tom E esse filme, ele não é muito conhecido aqui no Brasil Então o que eu vou fazer? Eu vou reagir ele aqui com vocês e vou procurar mistério O que será que a Angela vai achar de eu estar reagindo? Assim que a gente terminar de reagir o filme, eu vou conversar com ela Pra ver o que ela achou de eu ter reagido o filme dela Será que ela vai ficar furiosa? Pra quem assistiu os meus vídeos anteriores aqui, sabe que a Angela ficou muito brava porque eu acordei ela Porque eu chamei ela Ah, e pra você que não assistiu, assim que terminar esse vídeo aqui, você entra aí no meu canal E assiste o vídeo da Angela e do Tom Então assim que acabar esse vídeo aqui, o que você vai fazer? Você vai entrar aí e vai assistir, beleza? Então pessoal, será que a Angela vai gostar de eu estar reagindo o filme dela aqui? Comentem na descrição o que você acha Pessoal, eu estava assistindo um canal gringo e ele fez um react desse filme O que aconteceu? Logo após ele assistir o filme, ele começou a escutar uns barulhos estranhos na casa dele O celular dele começou a tocar sozinho e quando ele foi ver, era uma ligação da Angela Eu confesso que quando eu vi aquilo, eu fiquei com medo E o que ele estava fazendo nesse vídeo dele? Basicamente reagindo ao filme da Angela E é isso que eu vou fazer aqui dentro do carro às 3 da manhã Então pessoal, apertem os cintos e bora lá Bom galera, antes de iniciar o vídeo, eu vou aqui falar com a Angela Eu vou falar pra ela que eu vou assistir o filme dela Vamos ver o que ela tem pra falar Eu vou falar que eu vou tentar descobrir o que tem escondido nesse filme Pessoal, eu estou abrindo aqui o jogo e olha o que apareceu Olha a cara desses cachorros, é meio assustador, credo Pera aí, eu vou dar um banho nela porque... Não, eu vou dar comida né, porque ela está com fome Cadê ela? Ela tem que acordar Vou dar aqui comida pra ela porque ela está com fome pessoal Tá, então a gente já alimentou ela Vamos dar um banho aqui porque né, ela está toda suja Isso é o que eu acho legal, esse barulho Pronto, vamos lavar ela Nossa, ficou limpinha, parece até outra gata Ué, ela estava repetindo o que eu estava falando Bom, ela está com fome, vamos dar comida pra ela Pronto, tá bom, já é o suficiente Tá, eu estou agora aqui no quarto dela e eu vou perguntar pra ela O que ela acha de eu estar assistindo o vídeo dela Aqui dentro do carro às 3 da manhã Ei Angela, você está aí? Você consegue me escutar? Ei Angela, você está aí? Você consegue me escutar? Pessoal, agora ela não quer falar Mas basicamente pra isso daqui funcionar você tem que ficar repetindo Eu vou tentar de novo Ei Angela, você está aí? Olha quem está aqui de novo Como que ela sabe que eu estou aqui? Como que ela sabe que sou eu? Bom, então vamos lá, eu vou perguntar pra ela o que ela acha de eu estar assistindo o filme dela Angela, eu vou assistir o seu filme agora E eu vou encontrar todas as mensagens que tiver escondida nele Como? Você acha que vai conseguir mesmo? Haha, apenas tente Tá, agora eu estou com medo de... Agora eu realmente estou com medo Então pessoal, chega de enrolação Vamos aqui pro filme Começou pessoal o filme Vamos lá Tá, o que que é isso? Ah, eles estão fazendo bolo pessoal Pera aí, o que que foi aquilo que o Tom jogou em cima do bolinho? Tá, vamos... Tá, só vamos continuar isso daqui Já começou estranho Gente, olha a cara que ele olhou pra ela Ah, isso até que é engraçado Mano, mas eu confesso que ele de vez em quando faz uma cara assustadora Olha isso daqui Fala que... Caraca, que susto Nossa O que será que é esses barulhos que fica fazendo? E eu duro que eu saio lá fora e tipo, não tem nada Tipo, não é nada Parece que tipo, alguém batendo, entendeu? Tá, voltando aqui onde eu parei Cara, olha a cara dele Fala que isso daqui não dá medo Bom, vamos continuar Você vê que ele se dá totalmente bem Um jogando coisa no outro É um fazendo não sei o que A Angela agora tá jogando o controle do videogame dele no aquário Como assim? Até que é engraçado Não, Tom, não faz isso Não, não Tá, você vê aqui que os dois se dá super bem Tipo, de boa Ó, ó, ó Estão se acabando Tá Então Não, vai dar briga Vai dar briga Bom, então o primeiro episódio acabou aqui, pessoal Por enquanto não teve nada de muito macabro Só teve a parte lá que ele jogou um pó em cima da... Do coisa O que será que era aquilo? Bom Como não dá pra saber Então vamos passar E teve aquela parte também Que ele ficou com um olhar muito estranho Vocês viram? Mas agora a gente vai pro episódio 2 Vamos ver o que a gente consegue encontrar de assustador no episódio 2 Pessoal, começou o episódio 2 O que que é isso? É um concerto? O que que é isso? Será que é uma festa? Simplesmente isso Você chega numa festa e vai dormir Simplesmente isso Gente, ele caiu na cadeira Ah, não Gente, ela simplesmente jogou o videogame dele lá embaixo Como assim? Ah, peraí, 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 peraí Peraí Uma mesa de sinuca? Como assim? Quem que vai pra uma festa e leva uma mesa de sinuca? E quem que leva carrinho pra uma festa? Ou pra uma orquestra? Sei lá o que que é isso É, o tablet até que vai Tipo, se levar o tablet pra uma festa é normal Mas quem que leva um carrinho? Quem? 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 Do nada aparece umas meias cantando É até que engraçado o filme Tipo, é legal esse filme Não é? Não dá tanto medo assim Ah, era o Tom esse tempo todo Ah, já acabou Esse aqui foi rápido Então vamos pro terceiro episódio Agora Bom, a partir desse terceiro episódio aqui Coisas macabras começam a acontecer Vamos ver se vocês conseguem identificar junto comigo Bora lá, pessoal Começou aqui Não, não, não Nossa, ele é bom Sabe o que que tá fazendo Eis que você sai do shopping E ela tá tipo lá Tipo, vamos logo Anda logo Acelera aí que eu tô com pressa Gente, pra falar pra ser sincero Eu tô achando legal esse filme aqui Não tá sendo tão assustador quanto eu achei que seria Mas espera só até eu conversar com a Angela Sério Eu tô com medo de falar com a Angela Eu tô com muito medo Ah Ele deixou a mala dele pra trás Como assim? Como que você vai pro lugar e esquece a sua mala? Não faz sentido É, mas esse é o Tom Então é normal não fazer sentido as coisas Já acabou? Então tá bom Vamos agora pro próximo episódio Tá, aqui ele está dentro do... Tá, eles estão dentro do... Eita Calma, Tom Calma Olha a exato dele É muito divertido Nossa Esse daqui é o joguinho que eu mais gostava do Tom Que é o de ficar dirigindo lá Carro, sabe? É muito da hora esse joguinho Pessoal Aqui as coisas começam a ficar estranhas Dá só uma olhada na hora que eles entram dentro do túnel Olha isso, pessoal Fala que isso não é assustador Olha a risada deles Olha isso Agora ficou engraçado Então vamos assistir aqui mais um episódio Pra gente ir lá conversar com a Angela Pessoal Pessoal, vocês escutam isso? Tem alguém ali fora, pessoal Eu vou tentar ligar aqui Pera aí Meu celular travou Meu celular travou Não quer funcion... Pessoal, ele está abrindo a Angela Ele abriu... Olha isso, pessoal Angela O que está acontecendo? O que foi isso? Eu vi você assistindo o meu filme O que você acha que vai conseguir? Pessoal, vocês escutaram isso? Então quer dizer que foi ela? Então quer dizer que esse barulho foi... Angela Como você sabe que eu estava assistindo? Porque eu vi você assistindo Como assim você me viu assistindo? Não faz... Como assim? Como assim você me viu assistindo? Não faz... Para de me imitar e me responde Para de me imitar e me responde Como assim você me viu assistindo? Como assim você me viu assistindo? Você sabe que eu tenho superpoderes E que eu consigo estar em qualquer lugar Sério, eu tenho que parar de gravar esses vídeos aqui Porque, pessoal Tem alguém ali fora Pessoal, como vocês viram Eu estava reagindo ao filme E ela simplesmente tirou O celular e travou Ela não quer que eu termine de reagir ao filme Pessoal, eu vou tentar ver o que é que está lá fora Eu vou tentar descobrir o que é Porque tem alguém ali Vocês escutaram? Deu para ouvir aí no vídeo? Já sei, já sei, pessoal Eu vou conversar com o Tom Eu estou entrando aqui no Tom, pessoal Bora ver o que ele tem para falar O que ele acha sobre isso Tom Ai, ele está com... Ele precisa ir no banheiro, pessoal O que é que esperar agora? Subi de nível, pessoal Pessoal, ele não está com uma cara muito animada Olha a cara que ele está Ele está com uma cara triste Eu vou perguntar para ele aqui O que ele acha sobre isso Sobre eu ter assistido o filme Tom, o que você acha de eu ter assistido o filme? Você ficou bravo por causa disso? Eu não fiquei não Mas a Angela ficou muito Mas... Pessoal Eu não sei o que fazer Pessoal, ele está... Ele está ouvindo eu com a luz apagada Olha isso, pessoal Ele está ouvindo eu com a luz apagada Olha isso, pessoal Oi, Tom Oi, Tom Vocês viram isso? Ele estava me escutando com a luz apagada Eu vou voltar aqui na Angela E eu vou tentar pedir para ela Para ela me deixar em paz Porque eu só estava reagindo ao filme dela Angela O que eu preciso fazer para você me deixar em paz? Saia do carro e venha em minha direção Como assim na sua direção? Para que lado você está? Onde você está? Você está aqui perto? Sim Saia do carro e segue reto Pessoal, ela está pedindo para mim descer do carro Eu vou tentar levar vocês comigo Bom, pessoal Eu estou saindo aqui do carro Mano, tem alguém ali Mano Mano Eu juro que eu vi alguém ali Pessoal Galera Eu estava tentando sair lá fora E eu vi Parecia que tinha uma pessoa em pé Bem ali na frente do carro Vou conversar com ela daqui de dentro mesmo Angela Eu vi alguma coisa em pé Perto do carro O que era aquilo? Angela Eu vi alguma coisa em pé Perto do carro O que era aquilo? Eu vou perguntar aqui de novo Angela Eu vi alguma coisa ali perto do carro Era você? O que era aquilo? Você me achou, garoto Pessoal, vocês ouviu isso? Vocês ouviu o que ela acabou de falar? Então quer dizer que era ela Mas parecia um homem Pessoal, eu vou falar aqui para ela Que eu não vou mais assistir o vídeo dela Que eu vou parar de assistir Que eu quero sair daqui de dentro Eu não quero ficar mais aqui Sério, eu estou ficando com medo já Angela Eu vou parar de assistir o seu filme Eu prometo Eu nunca mais vou assistir ele Eu posso sair daqui? Você acha que é simplesmente isso? Você assistiu o meu filme Você procurou mistérios Mas Angela Eu prometo Eu não vou mais procurar Eu não vou mais Eu prometo Garoto Eu não vou te responder mais Não, não, não Por favor, me responde Não, não vai embora Por favor Me deixe Eu quero ir embora E você vai ficar livre de mim Então quer dizer que se você for Eu vou ficar livre? Sim Você vai ficar livre Pessoal Eu vou desistalar o app Porque eu estou com medo Uau Que vídeo foi esse, pessoal? Eu confesso, pessoal Que eu estou com medo até agora Então, pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou, deixa o like aí Se inscreve aí no canal Deixo vocês no próximo vídeo Fui